Tá quente? Quente! Pega e alimenta. Pega. Pega. Alimenta por cima do ferrolo, lembra? Puxa atrás só. Boa! A arma tá quente agora. Leva pra frente. Fazendo empunhadura. Redão direito pra cima. Quatro dedos embaixo. Esquerdo pra frente e direito por cima. Lá na frente. Fora do gatilho. O maior comando. Tá vendo o centro do alvo? O número 5 ali? Consegue enxergar? Vai efetuar um único esparo no centro do alvo. Aperta o gatilho devagar, lembra? Passa no meio da alça. Aperta o gatilho devagarzinho. Dois esparos no centro do alvo. O meu apita. Mais alto. No centro do alvo no ponto preto ali. Tá vendo? Vamos parar. Boa! Melhorou. Três tiros. O atirador pronto? Pronto. Representa. Tudo lá em cima. Tá melhorando o seu tiro. Continuar. Mais dois. Dois. Cinco tiros. Cada apita sai um tiro. Beleza? Só aperta o gatilho que tiver certeza que você vai colocar o tiro onde você quer. Vai, vai mais pro centro. Tá descendo pro cima. Mais ao centro. Alinha a parede de pontaria. Aperta o gatilho mais devagar. Encontra. Tá indo bem. Mantenha lá no número 5. Fogo. Alinha. Para. Vamos alinhar esses tiros, senhor. Mais cinco tiros. Ao meu apito você vai efetuar cinco tiros no seu tempo no centro do alvo. Sempre no centro. Não pode perder tiro. O alvo tá dez metros só. Beleza? Pronto. Observe a situação da arma. Tem uma missão no atingador? Não. A câmara? Não. Quente ou frio? Frio. Se o tiro se falhar com uma liga depois eu vou reforcer você. O que você achou? Da hora? Da hora. Próximo.